Música É o braço da viola, moça, eu só sei brincar Moça, se você parar, vou comprar de ouvir Tem alguns minutos pra lhe descobrir Vem chegar no fundo do meu coração Moça, eu já sei que o pará, agora é só brincar Mas eu tô querendo mexer em canção Se me achar careta, me peço perdão Mas eu quero falar com seus mãos E se você aceitar o amor de um violente Seu coração vai ser meu parabéns Eu e a minha alma em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola veio me consumar Até você abrir de vez o teu coração Oh, só prende Tinho Amém.